Trailer de Pau World, hein? Esse é bom! Mano... Mano, nem acreditava esse jogo, sério. Cadê a fábrica de manufaturar armas dos pokémons escravos? Mano, a cada novo trailer que eu vejo desse jogo parece que ele é de mentira. Parece que ele não é real, ele não é um jogo real. Parece tipo um jogo daqueles... Parece aqueles trailers de jogo mobile que tem um milhão de coisas acontecendo e nada é real. Aí você vai jogar o jogo, é tipo encaixar pedrinhas da mesma cor, tá ligado? E aí você vai no trailer e o trailer, mano... Tá um cara saindo da casa do zumbi, assim, ele constrói uma barraca, ele tem a mulher dele e fica grávida, ele tem que escolher. E aí você vai matar a sua mulher grávida ou vai casar com o papa? E aí tem uma escolha, você escolhe. E aí você vai ver, o jogo é Candy Crush. Que isso, mano? Que isso? Eu achei que não dava pra ficar pior. Aí, os pokémons... Mano, essa cena simplesmente não dá pra mim. Isso aqui pra mim simplesmente não dá. Esse jogo... Eu não tenho como não jogar ele, eu vou ter que jogar ele. Preciso entender o que tá acontecendo. Eu ainda tenho a teoria que esse jogo não tem como ser real. O que é o jogo não tem como ser real. Tem data, alguma coisa? Mano, esse jogo não existe. Eu tô falando sério. Esse jogo nunca vai sair. Esse jogo não pode ser real, mano. Esse jogo não tem como ser real. Será que eu não entendo a... Na real, a Game Freak, né? Será que a Game Freak vai processar esses caras? Será que eles conseguem? Porque é meio que... É claramente Pokémon, mas não tá usando nada legalmente do Pokémon, né? Não tem nada no nome, não tá usando imagens, tipo, Pokémons do Pokémon. Mas, tipo, todos esses bichos aqui, eu diria que são Pokémons. O design é idêntico. Selbit, mandem links bons. Alça o Selbit, não diz o que quer assistir. Se eu soubesse o que eu quero assistir, eu abri o link. É por isso que vocês... Mano, é uma comunidade. A gente tá trabalhando em equipe aqui. Vocês mandam os links, eu abro o link, eu assisto o link. Aí, todo mundo assiste junto. Aí, fala legal. Não, foi achar uma bosta. Aí, a gente passa pro próximo. Tem milhares de pessoas aqui pra trabalhar em equipe, pra todo mundo se divertir. É assim que a plataforma funciona. Você tá maluco? Como é que eu vou saber o que eu quero assistir se eu não assisti ainda?